Bom dia, pessoal! Estou aqui, novamente, mostrando pra vocês a continuação da minha decoração de Páscoa, das fofuras que eu fiz aqui pra casa, Páscoa de 2019. Aqui na sala estão assim, coelhos, almofadas, tudo que eu fiz. Ali na janelinha, tem a invasão de cenourinhas e coelhos. Aqui na poltrona, na moradeira, está assim. Amém. A varejinha. Pessoal, aqui tri.com.br, Green Gate Revendedor, tem as minhas louças, as louças que eu compro. É onde eu compro minhas louças, aliás. Ó, tem latinhas lindas. E tem as louças, essa outra latinha aqui também, né, de lá, que eu comprei. Os castiçais, minhas louças, tudo é da arquitri.com.br, Green Gate Revendedor. Aqui do outro lado tem meus vidros, que eu fiz decorados em tema de Páscoa. E aqui de crochêzinho. E vindo para cá, tem a minha janelinha com baral, invasão de coelhos, como eu fiz para casa inteira. Paninho de prato. Os coelhinhos são diferentes das outras, cada lugar eu fiz diferente. Aqui eu coloquei um coelhinho na minha geladeira também. Aqui eu fiz esse ovo de Páscoa, que é um jogo americano. Aqui meus livros de receita. Aqui, canequinhas de Páscoa, que eu coloquei. Os pratinhos maravilhosos, que eu comprei na Green Gate Revendedor, que é tri.com.br. Os copinhos também são de lã. Aqui o pano de prato que eu fiz para o meu forno. Ali, fofurinhas que eu fiz faz tempo. Então, é isso. Pessoal, ah, tem mais um pouquinho. Aqui, ó, na mesa, eu coloquei uns vidros na mesa de trabalho. Uns vidros que eu fiz. Aqui a capinha para um vidro, um pote, que é de colocar alimento. Quando eu coloco a tampa, eu coloco aquilo de tecido. Aqui meus vidros com temas de coração, que eu amo. Com alimentos. Aqui os coelhinhos. Ah, fiz também esse jogo americano, guardanapo. Serve para tudo. O acabamento, ó. O acabamento dele. Eu adoro. Aqui é chazinho. Eu tenho a caixa de chá do conjunto das louças e tenho outras caixinhas com chá em outros cantinhos. Hum, que cheirinho bom do chá. Aqui eu coloquei a redoma na cozinha, que é a mamãe coelha. E aqui os filhotinhos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Dê um joinha.